Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje é uma resenha sobre o batom da Dylos, que vai ser um lançamento, ou é um lançamento, vão começar a vender lá pra novembro, que ele é o batom vinil e ele promete o efeito laqueado, não transfere nem nada. Então ele vem o batom em si, que ele é líquido mate, esse daqui eu acho que é o 2 da cor champanhe, e vem também o gloss, que é o que vai dar o efeito laqueado. Então eu vou passar o batom com vocês e aí eu vou mostrar como que ele fica, como que é a transferência dele, tudo certinho. Eu vou dar um zoom aqui na minha boca pra vocês verem melhor como que é. Ele fala pra agitar bem antes de usar e ele tem aquela bolinha dentro, sabe? E ele é super, hiper, mega líquido mesmo. Ele não é tão cremosinho quanto as outras marcas, ele é super líquido. Bem, agora que eu passei, eu vou esperar dar uma secada. Como diz no papelzinho, eu não sei onde eu coloquei, ele dá uma leve sensação de formigamento, sabe? Que é o que diz que ele dá uma sensação de lábios maiores. Só que assim, eu tô sentindo que ele tá secando, eu não posso falar direito, porque conforme eu vou falando eu vou sentindo que ele tá rachando um pouco. Então eu vou esperar um pouco ele secar completamente e aí eu vou passar o vinil junto com vocês. O batom já secou, eu não vou falar muito, porque senão ele vai começar a craquelar, porque eu tô sentindo que ele vai craquelar. Peguei o gloss, eu vou passar com vocês. O resultado é esse daqui, eu vou dar um zoom aqui na câmera. Na hora que junta os lábios, ó, nossa, já começou a sair, me surpreendeu. Eu vou fazer um teste de transferência de cor. Realmente a cor não transferiu absolutamente nada, só que eu já senti que ele ficou seco, ó. E eu juntei um lábio no outro, ó o que já aconteceu. Gente, credo, já testei e não imaginava que ia ser assim, não. Então assim, você não pode juntar um lábio no outro que ele vai sair. A sensação de formigamento que ele fica também fica bastante, mas eu acho que não é nada que incomode. Só que a sensação que eu tenho é que se eu esticar, ó, dá uma risada. Ó, ele craquela todinho, ele racha. Não sei se no vídeo vai dar pra vocês verem bem. Então se você vai no restaurante, vai beber água, alguma coisa. Aliás, eu não precisei fazer nada, só fiz isso e ele já saiu. Então assim, ele é um batom meio complicadinho. Eu apliquei ele com o vinil, enquanto o vinil tá em cima ele só racha. Mas depois que começa a dar uma saídinha no gloss, ele já começa a ficar assim. Não está transferindo cor ainda. Porém, ó, vou beber uma água. Olha como ele fica, gente, gostou. Se você molhar o lábio, sem chance. Olha o dente, que coisa linda. Eu molhei o lábio com a língua mesmo. Não fica legal. E só de passar a mão de leve, ó, ele sai todinho. Já era, acabou o batom. Língua suja, dente sujo, tudo sujo. O sabor também não é muito bom. Eu vou agora passar ele puro. Quer dizer, agora eu vou passar ele sem vinil. Pra mostrar pra vocês o resultado também, tá? Então vamos lá. Tá tudo meio borrado. Se ficar borrado, vocês não reparem porque... Olha que lindo dente. Que eu tô passando, olhando na câmera. Eu fiz a aplicação e vou esperar ele secar. Não vou falar enquanto isso, senão ele vai rachar. O batom já secou. Agora eu tô só com o mate. Mostrar pra vocês a transferência. Realmente ele não transferiu absolutamente nada de novo. Só pra dente um pouquinho, né? Tá bom, deixa a sujeira aí no dente, vai. Então, ó. Olha como ele gruda. Sem o vinil. E na hora que você sorrir... Ele racha todinho. Eu não sei se vai dar pra vocês verem bem aí no vídeo. Ó. E ele é bem grudento. Olha isso. Então eu vou dar uma molhada com a língua mesmo. Já era. Parte de baixo, ó. Aí no vídeo dá pra ver menos. Uma passadinha de nada. Ele esfarela toda. Então, assim, não vá com ele pra um lugar que você vai comer ou beber água ou respirar. Porque não vai dar certo, tá? Nossa, que lindo que tá. Minhas considerações. Não é legal, tá? Vocês sabem que eu não entendo super hiper de maquiagem. Mas esse batom aqui realmente não dá pra usar ele. Eu espero que a Dylos reformule antes de lançar. Não sei. Porque realmente fica difícil de usar. Tanto ele sozinho quanto com o vinil. Ele craquela. Ele resseca. Eu não sei o que acontece que dá toda essa bagunça que vocês viram. Então, eu não sei o preço que vai sair. Provavelmente não deve ser super baratinho. 10, 15 reais. Porque as coisas da Dylos geralmente é um... É o preço bom, mas não é tão barato assim. Então, assim, aqui tá escrito agite antes de usar. Eu agitei, tá? Então eu não sei como que vai sair. Se vão lançar, se vão cancelar. Como vai ser, se vão reformular. Só sei que desse jeito é difícil de usar. Então essa foi a resenha. Vocês viram como ficou o batom. É um batom que eu realmente não acho legal usar. A gente vê a proposta. Fica super empolgado. Mas infelizmente não rola. Eu vou tentar passar outro batom mate com o vinil por cima. Pra ver como fica. Se dá certo e tal. Mas esse daqui realmente não rolou. E agora minha boca está com um gosto super amargo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. É um vídeo rápido. Mas espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Fiz com muito carinho pra vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E se você ainda não deu o seu joinha, deixa o seu joinha aqui embaixo. Que isso me ajuda muito e me deixa muito feliz. Então é isso. Tchauzinho. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.